Fala galera, bem vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Batmarca Knight, então bora lá continuar a história aqui com o Batmóvel, vamos entrar com o Batmóvel novo aqui, eu subi aqui de babaca, vamos entrar no Batmóvel novo e vamos lá para a torre, os caras estão invadindo a torre lá, beleza? Então vamos lá, vamos tentar resolver isso e eu acho que o Robin vai estar em apuros lá, então a gente vai ter que dar uma ajuda para ele lá, eu acho, vamos lá, beleza, ok, vamos lá, Bom, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá que o bagulho está louco aqui, vamos tentar entrar de modo furtivo aqui, tá certo? Porque senão vai dar problema para nós Isso não é bom, e ter problema nesse jogo aqui não é bom, cara, sério mesmo Vou entrar aqui A gente já entra aqui Tá Vamos lá Vamos lá Não tem ninguém aqui por enquanto Não Vamos deslizar para baixo Vamos lá Cadê? Cadê o pessoal? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Deixa ele passar Foge Vamos lá O cara não viu Vai Mais um Vamos lá, galera Vamos lá Foi dois O médico está vindo, a gente pega o médico aqui agora Preciso de cobertura aqui, olha aberto Você tem que acordar E alguma coisa se mexer embaixo do piso Se prepara para continuar, Batman Não é só do cara Três Dois Caramba Arraba, 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 arraba Sai 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 do prédio Sai do prédio Vamos lá Vamos lá Consegui dar uma fugida Para dar uma equilibrada ali Consegui pegar alguns caras Mas não deu muito certo Vamos lá Vamos continuar indo Para cá Os caras estão aqui Cadê o meu Oki Cegar esse viado Ataque de chão Vamos lá Vamos nessa Vamos distrair os caras Para os caras ficarem meio perdidos Ai, cara O cara me achou Viado Vamos Isso, sobe Vamos ver se o cara me esquece aqui um pouco Vamos lá Preciso de cobertura aqui, olha aberto Você tem que acordar Tá Tá legal Então, tudo pra cá Os caras Vou entrar de novo pra cá Os caras já ligaram a arma aqui Filho das puta Beleza, vamos lá Não Não Tá Quero descer Descer pra cá Tá Tá me ouvindo? Arma guiada Alçada Vai esquentar Como ele conseguiu Minhal Se mexendo lá embaixo Acho que foi atacado Por paz Nada Quem apagou a luz? Ai Ok, a gente volta para a grade. Volta para a grade, isso. Vamos lá. Vamos nessa, calma. Tem que ter calma aqui. Vamos por aqui, vamos subir. Vamos desativar essa arma. Vamos desativar essa arma aqui. Desativa. Menos um problema para nós. Beleza. Vamos lá, galera. Calma. Vamos com calma, tá ligado? Não podemos ter pressa agora também. Vamos lá. Vamos para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Tem umas armas ali, mas isso aqui a gente não precisa mexer. Vamos ver se tem alguém pra cá Não Tem um cara grande ali em cima com a minigun De resto não tem nada Seu cérebro passará a funcionar num estado de... Vou pegar o som aqui Um mecanismo de pânico que fará você ficar acordado Olha lá pra ele Agarrado aos lençóis, chorando como uma criança É possível que lutemos no escuro Vem pra cá, porra Vem pra cá Isso Não, não encosta aí, não, cara Vem cá Já foi Beleza, menos um Tem, deixa eu ver Tem dois ali fora que eu tô vendo Tem dois no andar de baixo Sabemos que tá aí, bate aberração Ele já deve ter vazado faz tempo Vem cá Beleza Beleza Pegamos dois aqui embaixo já Vamos lá Vamos dar uma subida Ótimo A gente vai te destruir Tenta, caraca Tá todo mundo aqui, velho Isso não é legal, não Vamos deixar esses caras saírem Tá certo Vamos enfrentar um de cada vez Deixa ele sair aqui Não Puta vida Deixa ele descer Já destruir Isso aqui Rapidinho Vamos lá Beleza Vamos lá Tamo 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 indo com calma Galera Tem que ir com calma Nisso aqui, cara Fica de olho aberto Avisar pra baixo Esses caras estão aqui embaixo Beleza Escondi Vem Vem cá Deixa eu te pegar silenciosamente Viado Desgraçado Vem cá Já era Já era pra você Viado Olhe pra eles, Batman Estão tremendo de medo Da criatura que ataca no escuro Só tem mais um, hein Só tem esse cara Nós dois usamos o medo, cavaleiro Mas só um de nós Vamos lá Foi Vamos lá Vai Foi Toma Babaca Vamos lá Vamos dar a subida ali pro último andar Por onde nós entramos Que é ali que é o Que é a parada É ali que a gente tem que Desativar e mexer no computador Bom, aqui mesmo Então Vamos lá Vamos lá Mexer aqui Oráculo A torre do elogio está segura Foi reconectada com o mainframe Ótimo Ok Parece que perdemos alguns serviços Vai levar um tempinho pra restaurar tudo Eu devo voltar antes dele chegar aqui Enquanto isso é melhor você seguir pra estátua da justiça Aquele repórter Jack Ryder Foi até lá pra verificar uma pista O Cash tentou detê-lo Mas Ryder clamou pela liberdade de imprensa Ok galera Finalmente A gente conseguiu limpar a torre aqui Do relógio Tá certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aí o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não sejam inscritos ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Falou E Fui